Fala galera, beleza? Aqui é o Carioca, trazendo mais vídeos pra vocês no canal Carioca Play. Molecada, eu tô meio mais pro lado que pra cá. É... Muito tempo que vocês vão me ver no canal, em relação ao meu rosto. Tô até barbudo, bastante barbudo, né? Então, molecada, eu vim falar pra vocês por que não tá saindo vídeo essa semana. Esse final de semana eu saí pra comer num lugar. Não vou falar o nome, até por causa do medo de processo, essas coisas, né? E eu comi nesse lugar, esse lugar não me fez bem. Tivem uma infecção alimentada às bravas. Eu fiquei com febre, variando de 39, quase 40. Aí eu abaixava, aí eu aumentava. Fiquei muito mal, passando muito mal à noite. Gabriela cuidando de mim e... Ela perdendo a noite de sono, eu perdendo a noite de sono. A gente não mora junto, mas ela tava aqui em casa, então ela ficou preocupada e tal. Então, eu vim melhorar hoje um pouco. Mas ainda tô com alguns problemas e tal. Então, esse aqui é um vídeo rápido. Só pra falar pra vocês que eu tô melhorando, tô ficando bem. Não tô 100% ainda. Espero ficar. É isso aí, molecada. É só pra eu explicar mesmo o que aconteceu. E... Melhorando assim, eu vou postando vídeo no canal. Eu ainda tô sem ânimo, sem muita vontade ainda, porque eu não tô muito bem. E eu não vou botar qualquer coisa pra vocês assistirem. Posso atrasar alguns vídeos, mas depois eu recompenso, não tem problema. Então, eu só queria que vocês entendessem o que aconteceu, entendeu? Então... Tchau, carioca, se despedindo. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Galera, se inscreva e dê seu joinha. Valeu, até o próximo vídeo.